Pra onde? Direita Sobe, filhinho, sobe Quase, quase, ele tá se segurando Sobe, 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 sobe Pega e me dá um outro bolete aí Traz todo mundo agora Remandinha pra trás, remandinha pra trás, vai A gente tem que tentar colocar ele e puxar ali na terra Beleza Pode soltar Valeu, porquinho Égua da batalha, hein, bicho Ele tá tremendo, velho Ele tá se tremendo todo É, bicho Not today, né Não foi tão dia E aí